Música Galerinha que me assiste no vídeo de hoje Eu vou lavar todos os meus carrinhos Todos não, porque eu tenho muitos ainda Mas eu separei os melhores Esse daqui, por exemplo, tem um hambúrguer em cima Então provavelmente ele é um carrinho que vende hambúrguer E como que eu vou lavar esses carros? Eu preparei aqui um potinho com água Pra quando as crianças vêm aqui pra casa Já está tudo lavado E tem esse carrinho gigante Mas esse carrinho aqui não vai fazer parte da lavação Porque é só mini carros Então vai ser só carrinhos da Hot Wheels nesse vídeo, gente E depois, se vocês gostarem e deixarem muito like nesse vídeo Eu vou lavar os carros gigantes Vamos lá, gente Como que eu vou lavar esses carros? Primeiro eu vou mostrar pra vocês quais carrinhos eu vou lavar hoje Olha só, eu tenho essa caminhonetona aqui Ela já é um pouquinho maior, ó Que é parente dessa aqui Que é menorzinha E a pintura dela tá bem feia Eu vou ter que dar um jeito Tem também este outro aqui Que é bem legal Olha só o turbão que ele tem atrás E esses outros aqui Esse aqui é o do lanchinho Que eu já mostrei pra vocês E esses outros dois Esse daqui eu acho muito bonito Olha só E são todos da Hot Wheels E eu espero que vocês gostem desse vídeo Eu vou começar Tacando espuminha de lavação Em todos esses carros aqui E vocês vão ver Como que vai ficar Vai ficar muito legal isso Não vai dar nem pra ver os carros Querem ver? Olha só Muita espuma Muita espuma Muita espuma Pra ficar bem limpinho Esses carros Vamos fazer bagunça mesmo E aqui vai ser a agulha Que eu vou enxaguar Todos esses carrinhos aqui Olha só isso Não dá nem pra ver os carros Vamos botar mais aqui nessa roda Quando as crianças Vê esse vídeo Com certeza vão querer chegar aqui em casa E já ir lavar mais carrinhos O que eu queria fazer É deixar todos limpinhos Pra quando eles vêm aqui Os brinquedos E tá todos organizados E guardados Pra eles poderem brincar Com brinquedos limpos Porque eles levam lá pra rua Ai suja Bom Mas agora Eu vou pegar uma esponja E vou esfregar bem Esses carros Eu não sei se vai precisar De uma esponja Eu tava pensando De fazer com a minha mão mesmo Que eu tô morrendo de vontade De encostar Nessa espuminha Aqui gente Isso que eu vou fazer Vou pegar este Olha só E vou ensabuar bem E agora vai o resto Nossa É muita espuma mesmo Olha isso aqui Tem muita espuma Nesses carros Eu acho que não tem espuma Demais até E se você Já está gostando Desse vídeo Já vai deixando O seu joinha E já fala Pro seu filho Pra sua filha Se inscrever Nesse canal Que eu aposto Que eles vão adorar Ver esta Lagação De carros Aqui Pras crianças Gente Estou adorando Fazer isso Certo Será que eu deixo Um pouco Essas espuminhas Agindo nos carros Agora estou em dúvida Mas vou enxaguar Minha mão Aqui no pote De aguinha E eu não trouxe Nenhum pano Pra secar E agora O que eu faço? Não contem isso Não contem Pros seus pais Vou secar Na minha roupa Bom Vamos lá Olha como ficou Os carros Já Que eu esfreguei Eles com a minha mão A espuma Até baixou Um pouquinho Olha só Muito legal Essa espuma Aqui Recomendo vocês A comprarem Ela aí Na casinha De vocês Agora Vamos partir Pra parte De enxaguar Os carros Aqui Onde eu já enxaguei Minha mão Por isso que está cheio De sabão E vamos ver Como que vai ficar Esses carros Vamos lá Vamos começar Pelo carro De hambúrguer Uau Olha como ficou Esse carro Ele ficou Muito limpinho Ele está brilhando Gente Olha isso Adorei fazer Esse vídeo Estou amando Ó Este aqui Também Depois Eu vou mostrar Pra vocês Como vai ficar Todos esses carros Limpinhos Agora Vai o azul Esse azul Aqui Eu amo Muito esse carro Esse carro Aqui eu tenho Ciúme dele Esse carro Aqui é meu Este É meu carro Esse azul Aqui É lindo Esse turbo Também é meu Todos são meus Meus carros Da Hot Wheels Já não é pra ter as crianças Agora são meus Eu que estou lavando E cuidando E eu também Espero que as crianças Gostem Quando elas vêm aqui em casa Que os carros dela Vão estar lavadinhos E bonito Pra eles brincar Agora vamos enxaguar Essa caminhonetona Gigante Aqui Nossa senhora É muita espuma Mesmo Eu acho que eu botei Espuma Demais Então Vamos ver Vou secar na roupa De novo Como está ficando Esses carros Depois de Enxaguados Já lavados Já parece que eles estão Até brilhando mais Vou mostrar aqui Pra vocês Olha só O brilho Que está Esses carrinhos Da Hot Wheels Esse daqui Não sei se é da Hot Wheels Esse Mas acredito que seja Olha só Gente Vocês gostaram Gostaram Da minha lavação De hoje Se você gostou Já vai Deixando Seu joinha E se inscrevendo Nesse canal Que é pra vocês Crianças Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E se vocês Deixar Muito like Eu vou lavar Os carros Grandes Que vocês podem ver Que está Bem Empoeirado Olha só Isso aqui O tanto De poeira Que tem Nesse carro Então já vai Deixando Seu joinha Que eu vou Fazer outro vídeo Lavando Os carrões Carros grandes Que daí Eu vou ter que fazer Embaixo do chuveiro Porque aqui Não vai Dar Porque é um espaço Muito pequeno Pra carrinhos Pequenos Mini carros Então é isso Meus queridos Já vai deixando Seu like Que eu vou ficando Por aqui Na lavação de hoje E um beijo No coração De todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau